Olá pessoal, será que estamos ligados aos avanços da ciência? Como será o nosso planeta daqui a 50 anos? Desafiador imaginar, não é? Mas nesse vídeo eu vou mostrar um pouco de um espaço onde permite refletir sobre isso, que é o Museu do Amanhã. Você conhece? O mundo está nas suas mãos, ou melhor, nas nossas mãos. E o Museu do Amanhã mostra isso. É um museu de ciências diferente, te faz questionar as grandes mudanças em que vivemos. O Amanhã é uma obra onde todos nós participamos. Você deve se perguntar por que esse museu tem esse nome, Museu do Amanhã. E eu te explico, o Museu do Amanhã tem esse nome porque ele mostra que estamos vivendo em uma nova era, que o ser humano é capaz de intervir na mudança do planeta Terra. Pois são nossas ações hoje que modificam profundamente o planeta que vivemos. Se você está gostando do vídeo, deixa logo o seu like, comenta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E ative o sininho para não perder todos os próximos vídeos. O museu é uma verdadeira viagem ao futuro e fica localizado ao lado da Praça Mauá, na zona portuária no Rio de Janeiro. A exposição principal do museu é o grande domo, dentro não pode filmar. Na minha opinião, acredito que é melhor assim, porque a experiência é tão incrível que não seria a mesma coisa se fosse visto de uma tela de televisão, computador, celular e etc. O que posso dizer é que dentro do domo é abordado assuntos como cosmos, terra, antropoceno, amanhãs e nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então é isso pessoal, o vídeo chega ao fim Se você curtiu, deixa aquele like, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho e até a próxima!